Olá, bem-vindo a sua áudio-hipnose para dormir profundamente e transformar a sua mente enquanto dorme. Eu sou Lázaro Ramon e você está no Poetoterapia. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal e receber os nossos conteúdos semanais. Desde já obrigado pela sua presença e uma ótima noite para todos. Comece respirando profundamente e alinhando o seu corpo na cama. Sinta o seu corpo sobre os tecidos, travesseiros e encontre a postura mais confortável. Você agora se encontra em um espaço tranquilo, um refúgio seguro para sua mente e sua alma. Permita-se soltar as preocupações do dia, deixando-as de lado como um manto que agora repousa. Neste momento, o seu único propósito é de alcançar um estado profundo de relaxamento, onde a sua mente possa se transformar e rejuvenescer. respire fundo e, ao respirar, relaxe seus olhos, fechados suavemente, permitindo que a escuridão da noite o envolva. Deixe que as pálpebras se tornem pesadas, cada vez mais pesadas, enquanto você abandona a visão do mundo exterior. No seu momento, dedique-se inteiramente a si. Dedique-se um presente que você merece, esse estado de paz e de serenidade. Concentre-se na sua respiração, o fluxo vital, natural que liga você ao universo. Sinta a suavidade da sua respiração, como ondas de um oceano que vêm e vão. Sinta a sua respiração, calmamente. Cada respiração leva você mais fundo em direção ao seu reino interior, um reino de pura tranquilidade que reside dentro de você. A medida que você respira, imagine-se liberando pelo seu corpo uma energia pura e revitalizante. Visualize essa energia como uma luz suave e brilhante, que sai pelas suas narinas e envolve todo o seu ser com uma sensação de calma e bem-estar. A cada respiração, libere-se de tensões e preocupações. Libere-se de pensamentos intrusivos, permitindo que eles dissolvam-se na escuridão. Deixe a sua mente navegar até um lugar de beleza serena. Um lugar de paz. Um lugar distante, distante das preocupações do mundo. Um lugar onde a luz banha completamente o seu corpo. Onde você pode descansar tranquilamente. Um lugar onde você pode ter clareza. A medida que você explora este local em sua mente, observe seus sentidos. Sinta a brisa suave em sua pele, a temperatura agradável do ar. Ouça os sons suaves ao seu redor. Deixe que essas sensações envolvam você por completo e acalmem sua mente. E relaxe cada vez mais profundamente o seu corpo. Imagine-se numa pequena escada de apenas quatro degraus. E a cada degrau que você desce, sua mente e seu corpo relaxam mais profundamente. Quatro, três, dois, um. Perceba como cada respiração o leva mais profundamente para dentro desse lugar mágico. Como cada inspiração nutre sua alma com tranquilidade. Enquanto cada exalação libera tensões e preocupações, deixando-as para trás. Enquanto cada vez, este é o seu refúgio, o santuário interior onde você pode encontrar descanso e renovação. Aqui, a mente se transforma, rejuvenesce e se prepara para um sono mais profundo e restaurador. A medida que você continua a explorar este lugar especial, saiba que você está se aproximando do estado profundo de relaxamento, onde sua mente pode aceitar sugestões positivas que o levarão a um sono profundo e restaurador. Mantenha essa sensação de paz e tranquilidade enquanto continua sua jornada cada vez mais profunda para baixo, para dentro de você. Enquanto você está imerso no seu refúgio interior, sinta como sua mente se torna um oceano de tranquilidade, e comente suas ondas suaves e calmas refletindo a lua cheia do sono reparador que se aproxima. Agora é hora de permitir que sua mente se transforme e aceite sugestões positivas que promovem um sono profundo, profundo. Imagine que sua mente é como um jardim fértil e exuberante. Cada pensamento é como uma semente que você planta nesse solo fértil. Agora escolha conscientemente as sementes dos pensamentos que deseja cultivar. Enquanto você dorme, escolha pensamentos de paz, relaxamento e cura. As afirmações são ferramentas que você usa para semear no seu jardim mental. Repita essas afirmações com sinceridade e intenção. Mentalmente ou apenas ouça enquanto elas reverberam. Meu corpo está relaxado e em harmonia com o sono. Minhas preocupações se dissolvem à medida que mergulho no sono. Este é o momento para cura e descanso profundos. Cada respiração me aproxima mais do sono reparador. Minha mente se liberta dos pensamentos negativos. Se entrega à serenidade do sono. Concentre-se em cada afirmação. Sinta-as fluindo dentro de você como a chuva gentil que nutre o seu jardim interior. A medida que você repete as afirmações mentalmente, imagine-as tomando vida, criando raízes e crescendo em seu jardim mental. Sinta como esses pensamentos se espalham, preenchendo o espaço da sua mente como uma sensação de calma e tranquilidade. A medida que você se aprofunda no sono, permita-se soltar qualquer tensão restante. Deixe a sua mente flutuar no oceano do sono, onde os sonhos pacíficos o aguardam. Você está seguro, protegido e em paz. Neste momento, enquanto eu começo a contagem regressiva, permita-se relaxar a cada número que passa, abrindo sua mente para sugestões tranquilas que virão a seguir. Dez. Descanse e relaxe mais profundamente. Nove. A cada número, deixe a sua mente se soltar. Oito. E os sons suaves da música que o envolve relaxar ainda mais o seu corpo. Crente. Escreve-se em um corpo, inspirando a energia pura e relaxante que solta as preocupações. Seis. Tenta. Tenta. Relaxa os músculos de seu corpo, do topo da cabeça à planta dos pés. Cinco, imagine sua mente se abrindo para a transformação. Quatro, as afirmações como sementes de paz e tranquilidade. Três, sua respiração mais profunda. Dois, completamente relaxado. Um, meu sono é profundo e reparador. Eu libero todas as preocupações que tive hoje antes de dormir. Cada respiração que eu tomo me leva a um estado mais profundo. Inspire, expire e relaxe. Sua mente é um lugar de paz e serenidade agora. Você merece o sono profundo e rejuvenescedor. Deixe para trás os pensamentos negativos e a crítica antes de dormir. Sua mente é poderosa e capaz de criar uma realidade positiva. Respire fundo. Determine para si. Eu confio no processo do sono e me entrego a ele com gratidão. Cada sonho que eu tenho é uma oportunidade para o insight. E eu me liberto agora das crenças mais profundas que limitavam a minha vida. Eu permito que a inteligência suprema dentro de mim encontre essas crenças e transmute essas crenças. Eu sou merecedor do amor, da felicidade e do sucesso. Minha mente está aberta para a transformação e o crescimento. Para a expansão e renovação. Eu escolho os pensamentos que me elevam e me fortalecem. Eu acredito na minha capacidade de superar desafios. Eu sou resiliente e capaz de lidar com qualquer situação que a vida me apresenta. Eu atraio experiências positivas e abundância em minha vida. Relaxe mais profundamente. Respire e deixe que o seu corpo se solte. Descanse a sua mente. E talvez você perceba que agora o seu corpo já se encontra num estado diferenciado. Num estado mais saudável. Mais profundo. Sinta-se seguro e protegido enquanto dorme. Livre de qualquer medo e ansiedade. Sinta a sua mente em harmonia com o seu corpo e espírito. E decrete para si. Eu durmo profundamente e desperto com energia, força, vigor, vitalidade, esperança, harmonia, equilíbrio, virtudes. Eu sou grato por cada novo dia que começa. Eu sou grato, feliz, único, inspirado, renovado, poderoso, tranquilo, sereno, inabalável. Eu sou uma pessoa confiante e assertiva em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa confiante, sábia, plena, inteligente e criativa. Eu atraio relacionamentos saudáveis e amorosos. Eu vivo relacionamentos profundos, conexões genuínas. Minha vida é cheia de amor. Minha mente está aberta para aprender e crescer. Eu me coloco como um jovem aprendiz da vida. Meu corpo se renova a cada dia. Meu espírito é sempre jovem. Jovem e disposto a aprender. Eu posso começar uma nova fase da minha vida a qualquer momento. É sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de criar algo novo. É sempre tempo de encontrar a minha felicidade. Minha mente é aberta para o crescimento. Eu sou uma pessoa criativa e cheia de ideias inspiradoras. Eu sou capaz de manifestar desejos e objetivos profundos. Eu escolho viver uma vida cheia de paixão, de propósito, de felicidade e abundância. Eu sou grato pelas bênçãos em minha vida. Eu encontro diariamente mais motivos para agradecer. Cada dia é uma ótima oportunidade para evoluir, para ser um ser humano melhor, para encontrar mais motivos para ser feliz, para amar, para ser amado e desfrutar do bem que é a vida. Meu sono é profundo e reparador. Eu libero todas as preocupações que tive hoje antes de dormir. Cada respiração que eu tomo me leva a um estado mais profundo. Inspire, expire e relaxe. Sua mente é um lugar de paz e serenidade agora. Você merece o sono profundo e rejuvenescedor. Deixe para trás os pensamentos negativos e a crítica antes de dormir. Sua mente é poderosa e capaz de criar uma realidade positiva. Espire fundo. Espire fundo. Sua mente é a inteligência suprema dentro de mim. Eu sou merecedor do amor, da felicidade e do sucesso. Minha mente está aberta para a transformação e o crescimento, para a expansão e renovação. Eu escolho os pensamentos que me elevam e me fortalecem. Eu acredito na minha capacidade de superar desafios. Eu sou resiliente e capaz de lidar com qualquer situação que a vida me apresenta. Eu atraio experiências positivas e abundância em minha vida. Relaxe mais profundamente. Respire e deixe que o seu corpo se solte. Descanse a sua mente. E talvez você perceba que agora o seu corpo já se encontra num estado diferenciado. Num estado mais saudável. Mais profundo. Sinta-se seguro e protegido enquanto dorme. Livre de qualquer medo e ansiedade. Sinta sua mente em harmonia com o seu corpo. e espírito. E decrete para si. Eu durmo profundamente e desperto com energia, força, vigor, vitalidade, esperança, harmonia, equilíbrio, virtudes. Eu sou grato por cada novo dia que começa. Eu sou grato, feliz, único, inspirado, renovado, poderoso, tranquilo, sereno, inabalável. Eu sou uma pessoa confiante e assertiva em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa confiante, sábia, plena, inteligente e criativa. Eu atraio relacionamentos saudáveis e amorosos. Eu vivo relacionamentos profundos, conexões genuínas. Minha vida é cheia de amor. Minha mente está aberta para aprender e crescer. Eu me coloco como um jovem aprendiz da vida. Meu corpo se renova a cada dia. Meu espírito é sempre jovem, jovem e disposto a aprender. Eu posso começar uma nova fase da minha vida a qualquer momento. É sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de criar algo novo. É sempre tempo de encontrar a minha felicidade. Minha mente é aberta para o crescimento. Eu sou uma pessoa criativa e cheia de ideias inspiradoras. Eu sou capaz de manifestar desejos e objetivos profundos. Eu escolho viver uma vida cheia de paixão, de propósito, de felicidade e abundância. Eu sou grato pelas bênçãos em minha vida. Eu encontro diariamente mais motivos para agradecer. Cada dia é uma ótima oportunidade para evoluir, para ser um ser humano melhor, para encontrar mais motivos para ser feliz, para amar, para ser amado e desfrutar do bem que é a vida. Meu sono é profundo e reparador. Eu libero todas as preocupações que tive hoje antes de dormir. Cada respiração que eu tomo me leva a um estado mais profundo. Inspire, expire e relaxe. Sua mente é um lugar de paz e serenidade agora. Você merece o sono profundo e rejuvenescedor. Deixe para trás os pensamentos negativos e a crítica antes de dormir. Sua mente é poderosa e capaz de criar uma realidade positiva. Respire fundo. Respire fundo. Determine para si. Eu confio no processo do sono e me entrego a ele com gratidão. Cada sonho que eu tenho é uma oportunidade para o insight. Eu me liberto agora das crenças mais profundas que limitavam a minha vida. Eu permito que a inteligência suprema dentro de mim encontre essas crenças e transmute essas crenças. Eu sou merecedor do amor, da felicidade e do sucesso. Minha mente está aberta para a transformação e o crescimento, para a expansão e renovação. Eu escolho os pensamentos que me elevam e me fortalecem. Eu acredito na minha capacidade de superar desafios. Eu sou resiliente e capaz de lidar com qualquer situação que a vida me apresenta. Eu atraio experiências positivas e abundância em minha vida. Relaxe mais profundamente. Respire e deixe que o seu corpo se solte. Descanse a sua mente. E talvez você perceba que agora o seu corpo já se encontra num estado diferenciado. Num estado mais saudável, mais profundo. Sinta-se seguro e protegido enquanto dorme. Livre de qualquer medo e ansiedade. Sinta a sua mente em harmonia com o seu corpo e espírito. E decrete para si. Eu durmo profundamente e desperto com energia, força, vigor, vitalidade, esperança, harmonia, equilíbrio, virtudes. Eu sou grato, feliz, único, inspirado, renovado, poderoso, tranquilo, sereno, inabalável. Eu sou uma pessoa confiante e assertiva em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa confiante, sábia, plena, inteligente e criativa. Eu atraio relacionamentos saudáveis e amorosos. Eu vivo relacionamentos profundos, conexões genuínas. Minha vida é cheia de amor. Minha mente está aberta para aprender e crescer. Eu me coloco como um jovem aprendiz da vida. Meu corpo se renova a cada dia. Meu espírito é sempre jovem. Jovem e disposto a aprender. Eu posso começar uma nova fase da minha vida a qualquer momento. É sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de criar algo novo. É sempre tempo de encontrar a minha felicidade. Minha mente é aberta para o crescimento. Eu sou uma pessoa criativa e cheia de ideias inspiradoras. Eu sou capaz de manifestar desejos e objetivos profundos. Eu escolho viver uma vida cheia de paixão, de propósito, de felicidade e abundância. Eu sou grato pelas bênçãos em minha vida. Eu encontro diariamente mais motivos para agradecer. Cada dia é uma ótima oportunidade para evoluir, para ser um ser humano melhor. Para encontrar mais motivos para ser feliz. Para amar, para ser amado e desfrutar do bem que é a vida. Meu sono é profundo e reparador. Eu libero todas as preocupações que tive hoje antes de dormir. Cada respiração que eu tomo me leva a um estado mais profundo. Inspire, expire e relaxe. Sua mente é um lugar de paz e serenidade agora. Você merece o sono profundo e rejuvenescedor. Deixe para trás os pensamentos negativos e a crítica antes de dormir. Sua mente é poderosa e capaz de criar uma realidade positiva. Respire fundo. Determine para si. Eu confio no processo do sono e me entrego a ele com gratidão. Cada sonho que eu tenho é uma oportunidade para o insight. E eu me liberto agora das crenças mais profundas que limitavam a minha vida. Eu permito que a inteligência suprema dentro de mim encontre essas crenças e transmute essas crenças. Eu sou merecedor do amor, da felicidade e do sucesso. Minha mente está aberta para a transformação e o crescimento. Para a expansão e renovação. Eu escolho os pensamentos que me elevam e me fortalecem. Eu acredito na minha capacidade de superar desafios. Eu sou resiliente e capaz de lidar com qualquer situação que a vida me apresenta. Eu atraio experiências positivas e abundância em minha vida. Relaxe mais profundamente. Respire e deixe que o seu corpo se solte. Descanse a sua mente. E talvez você perceba que agora o seu corpo já se encontra num estado diferenciado. Num estado mais saudável. Mais profundo. Sinta-se seguro e protegido enquanto dorme. Livre de qualquer medo e ansiedade. Sinta sua mente em harmonia com o seu corpo e espírito. E decrete para si. Eu durmo profundamente e desperto com energia, força, vigor, vitalidade, esperança, harmonia, equilíbrio, virtudes. Eu sou grato, feliz, único, inspirado, renovado, poderoso, tranquilo, sereno, inabalável. Eu sou uma pessoa confiante e assertiva em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa confiante, sábia, plena, inteligente e criativa. Eu atraio relacionamentos saudáveis e amorosos. Eu vivo relacionamentos profundos, conexões genuínas. Minha vida é cheia de amor. Minha mente está aberta para aprender e crescer. Eu me coloco como um jovem aprendiz da vida. Meu corpo se renova a cada dia. Meu espírito é sempre jovem. Jovem e disposto a aprender. Eu posso começar uma nova fase da minha vida a qualquer momento. É sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de criar algo novo. É sempre tempo de encontrar a minha felicidade. Minha mente é aberta para o crescimento. Eu sou uma pessoa criativa e cheia de ideias inspiradoras. Eu sou capaz de manifestar desejos e objetivos profundos. Eu escolho viver uma vida cheia de paixão, de propósito, de felicidade e abundância. Eu sou grato pelas bênçãos em minha vida. Eu encontro diariamente mais motivos para agradecer. Cada dia é uma ótima oportunidade para evoluir, para ser um ser humano melhor, para encontrar mais motivos para ser feliz, para amar, para ser amado. E desfrutar do bem que está do bem. vida. Meu sono é profundo e reparador. Eu libero todas as preocupações que tive hoje antes de dormir. Cada respiração que eu tomo me leva a um estado mais profundo. Inspire, respire e relaxe. Sua mente é um lugar de paz e serenidade agora. Você merece o sono profundo e rejuvenescedor. Deixe para trás os pensamentos negativos e a crítica antes de dormir. Sua mente é poderosa e capaz de criar uma realidade positiva. Respire fundo, determine para si. Eu confio no processo do sono e me entrego a ele com gratidão. Cada sonho que eu tenho é uma oportunidade para o insight. Eu me liberto agora das crenças mais profundas que limitavam a minha vida. Eu permito que a inteligência suprema dentro de mim encontre essas crenças e transmute essas crenças. Eu sou merecedor do amor, da felicidade e do sucesso. Minha mente está aberta para a transformação e o crescimento, para a expansão e renovação. Eu escolho os pensamentos que me elevam e me fortalecem. Eu acredito na minha capacidade de superar desafios. Eu sou resiliente e capaz de lidar com qualquer situação que a vida me apresenta. Eu atraio experiências positivas e abundância em minha vida. Relaxe mais profundamente. Respire e deixe que o seu corpo se solte. Descanse a sua mente. E talvez você perceba que agora o seu corpo já se encontra num estado diferenciado, num estado mais saudável, mais profundo. Sinta-se seguro e protegido enquanto dorme. Livre de qualquer medo e ansiedade. Sinta sua mente em harmonia com o seu corpo e espírito. E decrete para si. Eu durmo profundamente e desperto com energia, força, vigor, vitalidade, esperança, harmonia, equilíbrio, virtudes. Eu sou grato por cada novo dia que começa. Eu sou grato, feliz, único, inspirado, renovado, poderoso, tranquilo, sereno, inabalável. Eu sou uma pessoa confiante e assertiva em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa confiante, sábia, plena, inteligente e criativa. Eu atraio relacionamentos saudáveis e amorosos. Eu vivo relacionamentos profundos, conexões genuínas. Minha vida é cheia de amor. Minha mente está aberta para aprender e crescer. Eu me coloco como um jovem aprendiz da vida. Meu corpo se renova a cada dia. Meu espírito é sempre jovem, jovem e disposto a aprender. Eu posso começar uma nova fase da minha vida a qualquer momento. É sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de criar algo novo. É sempre tempo de encontrar a minha felicidade. Minha mente é aberta para o crescimento. Eu sou uma pessoa criativa e cheia de ideias inspiradoras. Eu sou capaz de manifestar desejos e objetivos profundos. Eu escolho viver uma vida cheia de paixão, de propósito, de felicidade e abundância. Eu sou grato pelas bênçãos em minha vida. Eu encontro diariamente mais motivos para agradecer. Cada dia é uma ótima oportunidade para evoluir, para ser um ser humano melhor. Para encontrar mais motivos para ser feliz. Para amar, para ser amado e desfrutar do bem que é a vida. Meu sono é profundo e reparador. Eu libero todas as preocupações que tive hoje antes de dormir. Cada respiração que eu tomo me leva a um estado mais profundo. Inspire, expire e relaxe. Sua mente é um lugar de paz e serenidade agora. Você merece o sono profundo e rejuvenescedor. Deixe para trás os pensamentos negativos e a crítica antes de dormir. Sua mente é poderosa e capaz de criar uma realidade positiva. Respire fundo. Determine para si. Eu confio no processo do sono e me entrego a ele com gratidão. Cada sonho que eu tenho é uma oportunidade para o insight. E eu me liberto agora das crenças mais profundas que limitavam a minha vida. Eu permito que a inteligência suprema dentro de mim encontre essas crenças e transmute essas crenças. Eu sou merecedor do amor, da felicidade e do sucesso. Minha mente está aberta para a transformação e o crescimento. Para a expansão e renovação. Eu escolho os pensamentos que me elevam e me fortalecem. Eu acredito na minha capacidade de superar desafios. Eu sou resiliente e capaz de lidar com qualquer situação que a vida me apresenta. Eu atraio experiências positivas e abundância em minha vida. Relaxe mais profundamente. Respire e deixe que o seu corpo se solte. Descanse a sua mente. E talvez você perceba que agora o seu corpo já se encontra num estado diferenciado. Num estado mais saudável. Mais profundo. Sinta-se seguro e protegido enquanto dorme. Livre de qualquer medo e ansiedade. Sinta sua mente em harmonia com o seu corpo e espírito. E decrete para si. Eu durmo profundamente e desperto com energia, força, vigor, vitalidade, esperança, harmonia, equilíbrio, virtudes. Eu sou grato, feliz, único, inspirado, renovado, poderoso, tranquilo, sereno, inabalável. Eu sou uma pessoa confiante e assertiva em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa confiante, sábia, plena, inteligente e criativa. Eu atraio relacionamentos saudáveis e amorosos. Eu vivo relacionamentos profundos, conexões genuínas. Minha vida é cheia de amor. Minha mente está aberta para aprender e crescer. Eu me coloco como um jovem aprendiz da vida. Meu corpo se renova a cada dia. Meu espírito é sempre jovem. Jovem e disposto a aprender. Eu posso começar uma nova fase da minha vida a qualquer momento. É sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de criar algo novo. É sempre tempo de encontrar a minha felicidade. Minha mente é aberta para o crescimento. Eu sou uma pessoa criativa e cheia de ideias inspiradoras. Eu sou capaz de manifestar desejos e objetivos profundos. Eu escolho viver uma vida cheia de paixão, de propósito, de felicidade e abundância. Eu sou grato pelas bênçãos em minha vida. Eu encontro diariamente mais motivos para agradecer. Cada dia é uma ótima oportunidade para evoluir, para ser um ser humano melhor, para encontrar mais motivos para ser feliz, para amar, para ser amado e desfrutar do bem que é a vida. Meu sono é profundo e reparador. Eu libero todas as preocupações que tive hoje antes de dormir. Cada respiração que eu tomo me leva a um estado mais profundo. Inspire, expire e relaxe. Sua mente é um lugar de paz e serenidade agora. Você merece o sono profundo e rejuvenescedor. Deixe para trás os pensamentos negativos e a crítica antes de dormir. Sua mente é poderosa e capaz de criar uma realidade positiva. Respire fundo. Determine para si. Eu confio no processo do sono e me entrego a ele com gratidão. Cada sonho que eu tenho é uma oportunidade para o insight. Eu me liberto agora das crenças mais profundas que limitavam a minha vida. Eu permito que a inteligência suprema dentro de mim encontre essas crenças e transmute essas crenças. Eu sou merecedor do amor, da felicidade e do sucesso. Minha mente está aberta para a transformação e o crescimento. Para a expansão e renovação. Eu escolho os pensamentos que me elevam e me fortalecem. Eu acredito na minha capacidade de superar desafios. Eu sou resiliente e capaz de lidar com qualquer situação que a vida me apresenta. Eu atraio experiências positivas e abundância em minha vida. Relaxe mais profundamente. Respire e deixe que o seu corpo se solte. Descanse a sua mente. E talvez você perceba que agora o seu corpo já se encontra num estado diferenciado. Num estado mais saudável. Mais profundo. Sinta-se seguro e protegido enquanto dorme. Livre de qualquer medo e ansiedade. Sinta sua mente em harmonia com o seu corpo e espírito. E decrete para si. Eu durmo profundamente e desperto com energia, força, vigor, vitalidade, esperança, harmonia, equilíbrio, virtudes. Eu sou grato, feliz, único, inspirado, renovado, poderoso, tranquilo, sereno, inabalável. Eu sou uma pessoa confiante e assertiva em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa confiante, sábia, plena, inteligente e criativa. Eu atraio relacionamentos saudáveis e amorosos. Eu vivo relacionamentos profundos, conexões genuínas. Minha vida é cheia de amor. Minha mente está aberta para aprender e crescer. Eu me coloco como um jovem aprendiz da vida. Meu corpo se renova a cada dia. Meu espírito é sempre jovem. Jovem e disposto a aprender. Eu posso começar uma nova fase da minha vida a qualquer momento. É sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de criar algo novo. É sempre tempo de encontrar a minha felicidade. Minha mente é aberta para o crescimento. Eu sou uma pessoa criativa e cheia de ideias inspiradoras. Eu sou capaz de manifestar desejos e objetivos profundos. Eu escolho viver uma vida cheia de paixão, de propósito, de felicidade e abundância. Eu sou grato pelas bênçãos em minha vida. Eu encontro diariamente mais motivos para agradecer. Cada dia é uma ótima oportunidade para evoluir, para ser um ser humano melhor, para encontrar mais motivos para ser feliz, para amar, para ser amado e desfrutar do bem que é a vida. Meu sono é profundo e reparador. Eu libero todas as preocupações que tive hoje antes de dormir. Cada respiração que eu tomo me leva a um estado mais profundo. Inspire, expire e relaxe. Sua mente é um lugar de paz e serenidade agora. Você merece o sono profundo e rejuvenescedor. Deixe para trás os pensamentos negativos e a crítica antes de dormir. Sua mente é poderosa e capaz de criar uma realidade positiva. Respire fundo. Determine para si. Eu confio no processo do sono e me entrego a ele com gratidão. Cada sonho que eu tenho é uma oportunidade para o insight. Eu me liberto agora das crenças mais profundas que limitavam a minha vida. Eu permito que a inteligência suprema dentro de mim encontre essas crenças e transmute essas crenças. Eu sou merecedor do amor, da felicidade e do sucesso. Minha mente está aberta para a transformação e o crescimento, para a expansão e renovação. Eu escolho os pensamentos que me elevam e me fortalecem. Eu acredito na minha capacidade de superar desafios. Eu sou resiliente e capaz de lidar com qualquer situação que a vida me apresenta. Eu atraio experiências positivas e abundância em minha vida. Relaxe mais profundamente. Respire e deixe que o seu corpo se solte. Descanse a sua mente. E talvez você perceba que agora o seu corpo já se encontra num estado diferenciado, num estado mais saudável, mais profundo. Sinta-se seguro e protegido enquanto dorme, livre de qualquer medo e ansiedade. Sinta a sua mente em harmonia com o seu corpo e espírito. E decrete para si. Eu durmo profundamente e desperto com energia, força, vigor, vitalidade, esperança, harmonia, equilíbrio, virtudes. Eu sou grato por cada novo dia que começa. Eu sou grato, feliz, único, inspirado, renovado, poderoso, tranquilo, sereno, inabalável. Eu sou uma pessoa confiante e assertiva em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa confiante, sábia, plena, inteligente e criativa. Eu atraio relacionamentos saudáveis e amorosos. Eu vivo relacionamentos profundos, conexões genuínas. Minha vida é cheia de amor. Minha mente está aberta para aprender e crescer. Eu me coloco como um jovem aprendiz da vida. Meu corpo se renova a cada dia. Meu espírito é sempre jovem, jovem e disposto a aprender. Eu posso começar uma nova fase da minha vida a qualquer momento. É sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de criar algo novo. É sempre tempo de encontrar a minha felicidade. Minha mente é aberta para o crescimento. Eu sou uma pessoa criativa e cheia de ideias inspiradoras. Eu sou capaz de manifestar desejos e objetivos profundos. Eu escolho viver uma vida cheia de paixão, de propósito, de felicidade e abundância. Eu sou grato pelas bênçãos em minha vida. Eu encontro diariamente mais motivos para agradecer. Cada dia é uma ótima oportunidade para evoluir, para ser um ser humano melhor, para encontrar mais motivos para ser feliz, para amar, para ser amado e desfrutar e desfrutar do bem que é a vida. Meu sono é profundo e reparador. Eu libero todas as preocupações que tive hoje antes de dormir. cada respiração que eu tomo e leva a um estado mais profundo. respire, respire e relaxe. Sua mente é um lugar de paz e serenidade agora. você merece o sono profundo e rejuvenescedor. deixe para trás os pensamentos negativos e a crítica antes de dormir. Sua mente é poderosa e capaz de criar uma realidade positiva. respire fundo e eu confio no processo do sono e me entrego a ele com gratidão. Cada sonho que eu tenho é uma oportunidade para o insight. Eu me liberto agora das crenças mais profundas que limitavam a minha vida. Eu permito que a inteligência suprema dentro de mim encontre essas crenças e transmute essas crenças. Eu sou merecedor do amor, da felicidade e do sucesso. Minha mente está aberta para a transformação e o crescimento, para a expansão e renovação. Eu escolho os pensamentos que me elevam e me fortalecem. Eu acredito na minha capacidade de superar desafios. Eu sou resiliente e capaz de lidar com qualquer situação que a vida me apresenta. eu atraio experiências positivas e abundância em minha vida. Relaxe mais profundamente. Respire e deixe que o seu corpo se solte. Descanse a sua mente e talvez você perceba que agora o seu corpo já se encontra num estado diferenciado, num estado mais saudável, mais profundo. sinta-se seguro e protegido enquanto dorme, livre de qualquer medo e ansiedade. Sinta a sua mente em harmonia com o seu corpo e espírito. E decrete para si. Eu durmo profundamente e desperto com energia, força, vigor, vitalidade, esperança, harmonia, equilíbrio, virtudes. Eu sou grato por cada novo dia que começa. Eu sou grato, feliz, único, inspirado, renovado, poderoso, tranquilo, sereno, inabalável. Eu sou uma pessoa confiante e assertiva em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa confiante, sábia, plena, inteligente e criativa. eu atraio relacionamentos saudáveis e amorosos. Eu vivo relacionamentos profundos, conexões genuínas. Minha vida é cheia de amor. Minha mente está aberta para aprender e crescer. Eu me coloco como um jovem aprendiz da vida. meu corpo se renova a cada dia. Meu espírito é sempre jovem, jovem e disposto a aprender. eu posso começar uma nova fase da minha vida a qualquer momento. É sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de criar algo novo. É sempre tempo de encontrar a minha felicidade. Minha mente é aberta para o crescimento. Eu sou uma pessoa criativa e cheia de ideias inspiradoras. Eu sou capaz de manifestar desejos e objetivos profundos. Eu escolho viver uma vida cheia de paixão, de propósito, de felicidade e abundância. eu sou grato pelas bênçãos em minha vida. Eu encontro diariamente mais motivos para agradecer. Cada dia é uma ótima oportunidade para evoluir, para ser um ser humano melhor, para encontrar mais motivos para ser feliz, para amar, para ser amado e desfrutar do bem que é a vida. Meu sono é profundo e reparador. Eu libero todas as preocupações que tive hoje antes de dormir. Cada respiração que eu tomo me leva a um estado mais profundo. Inspire, respire, e relaxe. Sua mente é um lugar de paz e serenidade agora. Você merece o sono profundo e rejuvenescedor. Deixe para trás os pensamentos negativos e a crítica antes de dormir. Sua mente é poderosa e capaz de criar uma realidade positiva. Respire fundo, determine para si. Eu confio no processo do sono e me entrego a ele com gratidão. Cada sonho que eu tenho é uma oportunidade para o insight. Eu me liberto agora das crenças mais profundas que limitavam a minha vida. Eu permito que a inteligência suprema dentro de mim encontre essas crenças e transmute essas crenças. Eu sou merecedor do amor, da felicidade e do sucesso. Minha mente está aberta para a transformação e o crescimento, para a expansão e renovação. Eu escolho os pensamentos que me elevam e me fortalecem. eu acredito na minha capacidade de superar desafios. Eu sou resiliente e capaz de lidar com qualquer situação que a vida me apresenta. Eu atraio experiências positivas e abundância em minha vida. Relaxe mais profundamente. respire e deixe que o seu corpo se solte. Descanse a sua mente e talvez você perceba que agora o seu corpo já se encontra num estado diferenciado, num estado mais saudável, mais profundo. sinta-se seguro e protegido enquanto dorme, livre de qualquer medo e ansiedade. sinta a sua mente em harmonia com o seu corpo e espírito e decrete para si. durmo profundamente e desperto com energia, força, vigor, vitalidade, esperança, harmonia, equilíbrio, virtudes. Eu sou grato por cada novo dia que começa. Eu sou grato, feliz, único, inspirado, renovado, poderoso, tranquilo, sereno, inabalável. Eu sou uma pessoa confiante e assertiva em todas as áreas da minha vida. eu sou uma pessoa confiante, sábia, plena, inteligente e criativa. Eu atraio relacionamentos saudáveis e amorosos. Eu vivo relacionamentos profundos, conexões genuínas. Minha vida é cheia de amor. Minha mente está aberta para aprender e crescer. eu me coloco como um jovem aprendiz da vida. Meu corpo se renova a cada dia. Meu espírito é sempre jovem, jovem e disposto a aprender. Eu posso começar uma nova fase da minha vida a qualquer momento. É sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de criar algo novo. É sempre tempo de encontrar a minha felicidade. Minha mente é aberta para o crescimento. Eu sou uma pessoa criativa e cheia de ideias inspiradoras. Eu sou capaz de manifestar desejos e objetivos profundos. Eu escolho viver uma vida cheia de paixão, de propósito, de felicidade e abundância. Eu sou grato pelas bênçãos em minha vida. Eu encontro diariamente mais motivos para agradecer. Cada dia é uma ótima oportunidade para evoluir, para ser um ser humano melhor, para encontrar mais motivos para ser feliz, para amar, para ser amado e desfrutar do bem que é a vida. meu sono é profundo e reparador. Eu libero todas as preocupações que tive hoje antes de dormir. Cada respiração que eu tomo me leva a um estado mais profundo. Inspire, expire e relaxe. Sua mente é um lugar de paz e serenidade agora. você merece o sono profundo e rejuvenescedor. Deixe para trás os pensamentos negativos e a crítica antes de dormir. Sua mente é poderosa e capaz de criar uma realidade positiva. Respire fundo. Determine para si e para si. Eu confio no processo do sono e me entrego a ele com gratidão. Cada sonho que eu tenho é uma oportunidade para o insight. eu me liberto agora das crenças mais profundas que limitavam a minha vida. Eu permito que a inteligência suprema dentro de mim encontre essas crenças e transmute essas crenças. eu sou merecedor do amor da felicidade e do sucesso. Minha mente está aberta para a transformação e o crescimento para a expansão e renovação. Eu escolho os pensamentos que me elevam e me fortalecem eu acredito na minha capacidade de superar desafios. Eu sou resiliente e capaz de lidar com qualquer situação que a vida me apresenta. Eu atraio experiências positivas e abundância em minha vida. Relaxe mais profundamente. Respire e deixe que o seu corpo se solte. Descanse a sua mente e talvez você perceba que agora o seu corpo já se encontra num estado diferenciado, num estado mais saudável, mais profundo. sinta-se seguro e protegido enquanto dorme, livre de qualquer medo e ansiedade. Sinta sua mente em harmonia com seu corpo e espírito e decrete para si eu durmo profundamente e desperto com energia, força, vigor, vitalidade, esperança, harmonia, equilíbrio, virtudes. Eu sou grato por cada novo dia que começa. Eu sou grato, feliz, único, inspirado, renovado, poderoso, tranquilo, sereno, inabalável. Eu sou uma pessoa confiante e assertiva em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa confiante, sábia, plena, inteligente e criativa. Eu atraio relacionamentos saudáveis e amorosos. Eu vivo relacionamentos profundos, conexões genuínas. Minha vida é cheia de amor. Minha mente está aberta para aprender e crescer. Eu me coloco como um jovem aprendiz da vida. Meu corpo se renova a cada dia. Meu espírito é sempre jovem, jovem e disposto a aprender. Eu posso começar uma nova fase da minha vida a qualquer momento. É sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de criar algo novo. É sempre tempo de encontrar a minha felicidade. Minha mente é aberta para o crescimento. Eu sou uma pessoa criativa e cheia de ideias inspiradoras. eu sou capaz de manifestar desejos e objetivos profundos. Eu escolho viver uma vida cheia de paixão, de propósito, de felicidade e abundância. Eu sou grato pelas bênçãos em minha vida. Eu encontro diariamente mais motivos para agradecer. cada dia é uma ótima oportunidade para evoluir, para ser um ser humano melhor, para encontrar mais motivos para ser feliz, para amar, para ser amado e desfrutar do bem que é a vida. Meu sono é profundo e reparador. eu libero todas as preocupações que tive hoje antes de dormir. Cada respiração que eu tomo me leva a um estado mais profundo. Inspire, respire e relaxe. Sua mente é um lugar de paz e serenidade agora. Você merece o sono profundo e rejuvenescedor. Deixe para trás os pensamentos negativos e a crítica antes de dormir. Sua mente é poderosa e capaz de criar uma realidade positiva. Respire fundo, determine para si. Eu confio no processo do sono e me entrego a ele com gratidão. Cada sonho que eu tenho é uma oportunidade para o insight. Eu me liberto agora das crenças mais profundas que limitavam a minha vida. Eu permito que a inteligência suprema dentro de mim encontre essas crenças e transmute essas crenças. Eu sou merecedor do amor, da felicidade e do sucesso. Minha mente está aberta para a transformação e o crescimento, para a expansão e renovação. Eu escolho os pensamentos que me elevam e me fortalecem. Eu acredito na minha capacidade de superar desafios. Eu sou resiliente e capaz de lidar com qualquer situação que a vida me apresenta. Eu atraio experiências positivas e abundância em minha vida. relaxe mais profundamente. Respire e deixe que o seu corpo se solte. Descanse a sua mente e talvez você perceba que agora o seu corpo já se encontra num estado diferenciado, num estado mais saudável, mais profundo. sinta-se seguro e protegido enquanto dorme, livre de qualquer medo e ansiedade. Sinta sua mente em harmonia com seu corpo e espírito e decrete para si. Eu durmo profundamente e desperto com energia, força, vigor, vitalidade, esperança, harmonia, equilíbrio, virtudes. Eu sou grato por cada novo dia que começa. Eu sou grato, feliz, único, inspirado, renovado, poderoso, tranquilo, sereno, inabalável. Eu sou uma pessoa confiante e assertiva em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa confiante, sábia, plena, inteligente e criativa. Eu atraio relacionamentos saudáveis e amorosos. Eu vivo relacionamentos profundos, conexões genuínas. Minha vida é cheia de amor. Minha mente está aberta para aprender e crescer. Eu me coloco como um jovem aprendiz da vida. Meu corpo se renova a cada dia. Meu espírito é sempre jovem, jovem e disposto a aprender. Eu posso começar uma nova fase da minha vida a qualquer momento. é sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de criar algo novo. É sempre tempo de encontrar a minha felicidade. Minha mente é aberta para o crescimento. Eu sou uma pessoa criativa e cheia de ideias inspiradoras. Eu sou capaz de manifestar desejos e objetivos profundos. Eu escolho viver uma vida cheia de paixão, de propósito, de felicidade e abundância. Eu sou grato pelas bênçãos em minha vida. Eu encontro diariamente mais motivos para agradecer. Cada dia é uma ótima oportunidade para evoluir, para ser um ser humano melhor, para encontrar mais motivos para ser feliz, para amar, para ser amado e desfrutar do bem que é a vida. Meu sono é profundo e reparador. Eu libero todas as preocupações que tive hoje antes de dormir. Cada respiração que eu tomo me leva a um estado mais profundo. Inspire, expire e relaxe. Sua mente é um lugar de paz e serenidade agora. Você merece o sono profundo e rejuvenescedor. deixe para trás os pensamentos negativos e a crítica antes de dormir. Sua mente é poderosa e capaz de criar uma realidade positiva. Respire fundo, determine para si. Eu confio no processo do sono e me entrego a ele com gratidão. cada sonho que eu tenho é uma oportunidade para o insight. Eu me liberto agora das crenças mais profundas que limitavam a minha vida. Eu permito que a inteligência suprema dentro de mim encontre essas crenças e transmute essas crenças. eu sou merecedor do amor, da felicidade e do sucesso. Minha mente está aberta para a transformação e o crescimento, para a expansão e renovação. Eu escolho os pensamentos que me elevam e me fortalecem. eu acredito na minha capacidade de superar desafios. Eu sou resiliente e capaz de lidar com qualquer situação que a vida me apresenta. Eu atraio experiências positivas e abundância em minha vida. Relaxe mais profundamente. Respire e deixe que o seu corpo se solte. Descanse a sua mente e talvez você perceba que agora o seu corpo já se encontra num estado diferenciado, num estado mais saudável, mais profundo. sinta-se seguro e protegido enquanto dorme, livre de qualquer medo e ansiedade. Sinta sua mente em harmonia com seu corpo e espírito e decrete para si eu durmo profundamente e desperto com energia, força, vigor, vitalidade, esperança, harmonia, equilíbrio, virtudes. Eu sou grato por cada novo dia que começa. Eu sou grato, feliz, único, inspirado, renovado, poderoso, tranquilo, sereno, inabalável. Eu sou uma pessoa confiante e assertiva em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa confiante, sábia, plena, inteligente e criativa. Eu atraio relacionamentos saudáveis e amorosos. Eu vivo relacionamentos profundos, conexões genuínas. Minha vida é cheia de amor. Minha mente está aberta para aprender e crescer. Eu me coloco como um jovem aprendiz da vida. Meu corpo se renova a cada dia. Meu espírito é sempre jovem, jovem e disposto a aprender. Eu posso começar uma nova fase da minha vida a qualquer momento. É sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de criar algo novo. É sempre tempo de encontrar a minha felicidade. Minha mente é aberta para o crescimento. Eu sou uma pessoa criativa e cheia de ideias inspiradoras. eu sou capaz de manifestar desejos e objetivos profundos. Eu escolho viver uma vida cheia de paixão, de propósito, de felicidade e abundância. Eu sou grato pelas bênçãos em minha vida. Eu encontro diariamente mais motivos para agradecer. cada dia é uma ótima oportunidade para evoluir, para ser um ser humano melhor, para encontrar mais motivos para ser feliz, para amar, para ser amado e desfrutar do bem que é a vida. Meu sono é profundo e reparador. eu libero todas as preocupações que tive hoje antes de dormir. Cada respiração que eu tomo me leva a um estado mais profundo. Inspire, expire e relaxe. Sua mente é um lugar de paz e serenidade agora. Você merece o sono profundo e rejuvenescedor. Deixe para trás os pensamentos negativos e a crítica antes de dormir. Sua mente é poderosa e capaz de criar uma realidade positiva. Respire fundo, determine para si. Eu confio no processo do sono e me entrego a ele com gratidão. Cada sonho que eu tenho é uma oportunidade para o insight. Eu me liberto agora das crenças mais profundas que limitavam a minha vida. Eu permito que a inteligência suprema dentro de mim encontre essas crenças e transmute essas crenças. Eu sou merecedor do amor, da felicidade e do sucesso. Minha mente está aberta para a transformação e o crescimento, para a expansão e renovação. Eu escolho os pensamentos que me elevam e me fortalecem. Eu acredito na minha capacidade de superar desafios. Eu sou resiliente e capaz de lidar com qualquer situação que a vida me apresenta. Eu atraio experiências positivas e abundância em minha vida. relaxe mais profundamente. Respire e deixe que o seu corpo se solte. Descanse a sua mente e talvez você perceba que agora o seu corpo já se encontra num estado diferenciado, num estado mais saudável, mais profundo. sinta-se seguro e protegido enquanto dorme, livre de qualquer medo e ansiedade. sinta sua mente em harmonia com seu corpo e espírito e decrete para si. durmo profundamente e desperto com energia, força, vigor, vitalidade, esperança, harmonia, equilíbrio, virtudes. Eu sou grato por cada novo dia que começa. Eu sou grato, feliz, único, inspirado, renovado, poderoso, tranquilo, sereno, inabalável. Eu sou uma pessoa confiante e assertiva em todas as áreas da minha vida. eu sou uma pessoa confiante, sábia, plena, inteligente e criativa. Eu atraio relacionamentos saudáveis e amorosos. Eu vivo relacionamentos profundos, conexões genuínas. Minha vida é cheia de amor. Minha mente está aberta para aprender e crescer. eu me coloco como um jovem aprendiz da vida. Meu corpo se renova a cada dia. Meu espírito é sempre jovem, jovem e disposto a aprender. Eu posso começar uma nova fase da minha vida a qualquer momento. É sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de criar algo novo. É sempre tempo de encontrar a minha felicidade. Minha mente é aberta para o crescimento. Eu sou uma pessoa criativa e cheia de ideias inspiradoras. eu sou capaz de manifestar desejos e objetivos profundos. Eu escolho viver uma vida cheia de paixão, de propósito, de felicidade e abundância. Eu sou grato pelas bênçãos em minha vida. Eu encontro diariamente mais motivos para agradecer. cada dia é uma ótima oportunidade para evoluir, para ser um ser humano melhor, para encontrar mais motivos para ser feliz, para amar, para ser amado e desfrutar do bem que é a vida. Meu sono é profundo e reparador. eu libero todas as preocupações que tive hoje antes de dormir. Cada respiração que eu tomo me leva a um estado mais profundo. Inspire, expire e relaxe. Sua mente é um lugar de paz e serenidade agora. Você merece o sono profundo e rejuvenescedor. Deixe para trás os pensamentos negativos e a crítica antes de dormir. Sua mente é poderosa e capaz de criar uma realidade positiva. Respire fundo, determine para si. Eu confio no processo do sono e me entrego a ele com gratidão. Cada sonho que eu tenho é uma oportunidade para o insight. Eu me liberto agora das crenças mais profundas que limitavam a minha vida. Eu permito que a inteligência suprema dentro de mim encontre essas crenças e transmute essas crenças. Eu sou merecedor do amor, da felicidade e do sucesso. Minha mente está aberta para a transformação e o crescimento, para a expansão e renovação. Eu escolho os pensamentos que me elevam e me fortalecem. Eu acredito na minha capacidade de superar desafios. Eu sou resiliente e capaz de lidar com qualquer situação que a vida me apresenta. Eu atraio experiências positivas e abundância em minha vida. relaxe mais profundamente. Respire e deixe que o seu corpo se solte. Descanse a sua mente e talvez você perceba que agora o seu corpo já se encontra num estado diferenciado, num estado mais saudável, mais profundo. sinta-se seguro e protegido enquanto dorme, livre de qualquer medo e ansiedade. sinta sua mente em harmonia com seu corpo e espírito e decrete para si. Eu durmo profundamente e desperto com energia, força, vigor, vitalidade, esperança, harmonia, equilíbrio, virtudes. Eu sou grato por cada novo dia que começa. Eu sou grato, feliz, único, inspirado, renovado, poderoso, tranquilo, sereno, inabalável. Eu sou uma pessoa confiante e assertiva em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa confiante, sábia, plena, inteligente e criativa. Eu atraio relacionamentos saudáveis e amorosos. Eu vivo relacionamentos profundos, conexões genuínas, minha vida cheia de amor. Minha mente está aberta para aprender e crescer. eu me coloco como um jovem aprendiz da vida. Meu corpo se renova a cada dia. Meu espírito é sempre jovem, jovem e disposto a aprender. Eu posso começar uma nova fase da minha vida a qualquer momento. É sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de criar algo novo. É sempre tempo de encontrar a minha felicidade. Minha mente é aberta para o crescimento. Eu sou uma pessoa criativa e cheia de ideias inspiradoras. Eu sou capaz de manifestar desejos e objetivos profundos. Eu escolho viver uma vida cheia de paixão, de propósito, de felicidade e abundância. Eu sou grato pelas bênçãos em minha vida. Eu encontro diariamente mais motivos para agradecer. Cada dia é uma ótima oportunidade para evoluir, para ser um ser humano melhor, para encontrar mais motivos para ser feliz, para amar, para ser amado e desfrutar do bem que é a vida. Meu sono é profundo e reparador. Eu libero todas as preocupações que tive hoje antes de dormir. Cada respiração que eu tomo me leva a um estado mais profundo. inspire, expire e relaxe. Sua mente é um lugar de paz e serenidade agora. Você merece o sono profundo e rejuvenescedor. Deixe para trás os pensamentos negativos e a crítica antes de dormir. sua mente é poderosa e capaz de criar uma realidade positiva. Respire fundo, determine para si. Eu confio no processo do sono e me entrego a ele com gratidão. Cada sonho que eu tenho é uma oportunidade para o insight. Eu me liberto agora das crenças mais profundas que limitavam a minha vida. Eu permito que a inteligência suprema dentro de mim encontre essas crenças e transmute essas crenças. Eu sou merecedor do amor, da felicidade e do sucesso. Minha mente está aberta para a transformação e o crescimento, para expansão e renovação. Eu escolho os pensamentos que me elevam e me fortalecem. Eu acredito na minha capacidade de superar desafios. Eu sou resiliente e capaz de lidar com qualquer situação que a vida me apresenta. Eu atraio experiências positivas e abundância em minha vida. Relaxe mais profundamente. Expire e deixe que o seu corpo se solte. Descanse a sua mente e talvez você perceba que agora o seu corpo já se encontra num estado diferenciado, num estado mais saudável, mais profundo. sinta-se seguro e protegido enquanto dorme, livre de qualquer medo e ansiedade. Sinta sua mente em harmonia com seu corpo e espírito e decrete para si. Eu durmo profundamente e desperto com energia, força, vigor, vitalidade, esperança, harmonia, equilíbrio, virtudes. Eu sou grato por cada novo dia que começa. Eu sou grato, feliz, único, inspirado, renovado, poderoso, tranquilo, sereno, inabalável. Eu sou uma pessoa confiante e assertiva em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa confiante, sábia, plena, inteligente e criativa. Eu atraio relacionamentos saudáveis e amorosos. Eu vivo relacionamentos profundos, conexões genuínas. Minha vida é cheia de amor. Minha mente está aberta para aprender e crescer. Eu me coloco como um jovem aprendiz da vida. Meu corpo se renova a cada dia. Meu espírito é sempre jovem, jovem e disposto a aprender. Eu posso começar uma nova fase da minha vida a qualquer momento. É sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de criar algo novo. É sempre tempo de encontrar a minha felicidade. minha mente é aberta para o crescimento. Eu sou uma pessoa criativa e cheia de ideias inspiradoras. Eu sou capaz de manifestar desejos e objetivos profundos. Eu escolho viver uma vida cheia de paixão, de propósito, de felicidade e abundância. eu sou grato pelas bênçãos em minha vida. Eu encontro diariamente mais motivos para agradecer. Cada dia é uma ótima oportunidade para evoluir, para ser um ser humano melhor, para encontrar mais motivos para ser feliz, para amar, para ser amado e desfrutar do bem que é a vida. Meu sono é profundo e reparador. Eu libero todas as preocupações que tive hoje antes de dormir. Cada respiração que eu tomo me leva a um estado mais profundo. respiração 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 e relaxe. Sua mente é um lugar de paz e serenidade agora. Você merece o sono profundo e rejuvenescedor. Deixe para trás os pensamentos negativos e a crítica antes de dormir. Sua mente é poderosa e capaz de criar uma realidade positiva. Respire fundo. Determine para si. Eu confio no processo do sono e me entrego a ele com gratidão. Cada sonho que eu tenho é uma oportunidade para o insight. eu me liberto agora das crenças mais profundas que limitavam a minha vida. Eu permito que a inteligência suprema dentro de mim encontre essas crenças e transmute essas crenças. Eu sou merecedor do amor, da felicidade e do sucesso. minha mente está aberta para a transformação e o crescimento, para expansão e renovação. Eu escolho os pensamentos que me elevam e me fortalecem. Eu acredito na minha capacidade de superar desafios. eu sou resiliente e capaz de lidar com qualquer situação que a vida me apresenta. Eu atraio experiências positivas e abundância em minha vida. Relaxe mais profundamente. Respire e deixe que o seu corpo se solte. descanse a sua mente e talvez você perceba que agora o seu corpo já se encontra num estado diferenciado, num estado mais saudável, mais profundo. sinta-se seguro e protegido enquanto dorme, livre de qualquer medo e ansiedade. Sinta sua mente em harmonia com seu corpo e espírito e decrete para si eu durmo profundamente e desperto com energia, força, vigor, vitalidade, esperança, harmonia, equilíbrio, virtudes. Eu sou grato por cada novo dia que começa. Eu sou grato, feliz, único, inspirado, renovado, poderoso, tranquilo, sereno, inabalável. Eu sou uma pessoa confiante e assertiva em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa confiante, sábia, plena, inteligente e criativa. Eu atraio relacionamentos saudáveis e amorosos. eu vivo relacionamentos profundos, conexões genuínas, minha vida cheia de amor. Minha mente está aberta para aprender e crescer. Eu me coloco como um jovem aprendiz da vida. Meu corpo se renova a cada dia. Meu espírito é sempre jovem, jovem e disposto a aprender. Eu posso começar uma nova fase da minha vida a qualquer momento. É sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de criar algo novo. É sempre tempo de encontrar a minha felicidade. minha mente é aberta para o crescimento. Eu sou uma pessoa criativa e cheia de ideias inspiradoras. Eu sou capaz de manifestar desejos e objetivos profundos. Eu escolho viver uma vida cheia de paixão, de propósito, de felicidade e abundância. eu sou grato pelas bênçãos em minha vida. Eu encontro diariamente mais motivos para agradecer. Cada dia é uma ótima oportunidade para evoluir, para ser um ser humano melhor, para encontrar mais motivos para ser feliz, para amar, para ser amado e desfrutar do bem que é a vida. Meu sono é profundo e reparador. Eu libero todas as preocupações que tive hoje antes de dormir. Cada respiração que eu tomo me leva a um estado mais profundo. inspire, expire e relaxe. Sua mente é um lugar de paz e serenidade agora. Você merece o sono profundo e rejuvenescedor. Deixe para trás os pensamentos negativos e a crítica antes de dormir. Sua mente é poderosa e capaz de criar uma realidade positiva. Respire fundo, determine para si. Eu confio no processo do sono e me entrego a ele com gratidão. Cada sonho que eu tenho é uma oportunidade para o insight. eu me liberto agora das crenças mais profundas que limitavam a minha vida. Eu permito que a inteligência suprema dentro de mim encontre essas crenças e transmute essas crenças. Eu sou merecedor do amor, da felicidade e do sucesso. Minha mente está aberta para a transformação e o crescimento, para expansão e renovação. Eu escolho os pensamentos que me elevam e me fortalecem. Eu acredito na minha capacidade de superar desafios. Eu sou resiliente e capaz de lidar com qualquer situação que a vida me apresenta. Eu atraio experiências positivas e abundância em minha vida. Relaxe mais profundamente. Expire e deixe que o seu corpo se solte. Descanse a sua mente e talvez você perceba que agora o seu corpo já se encontra num estado diferenciado, num estado mais saudável, mais profundo. sinta-se seguro e protegido enquanto dorme, livre de qualquer medo e ansiedade. Sinta sua mente em harmonia com seu corpo e espírito e decrete para si. Eu durmo profundamente e desperto com energia, força, vigor, vitalidade, esperança, harmonia, equilíbrio, virtudes. Eu sou grato por cada novo dia que começa. Eu sou grato, feliz, único, inspirado, renovado poderoso, tranquilo, sereno, inabalável. Eu sou uma pessoa confiante e assertiva em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa confiante, sábia, plena, inteligente e criativa. Eu atraio relacionamentos saudáveis e amorosos. Eu vivo relacionamentos profundos, conexões genuínas. Minha vida é cheia de amor. Minha mente está aberta para aprender e crescer. Eu me coloco como um jovem aprendiz da vida. Meu corpo se renova a cada dia. Meu espírito é sempre jovem, jovem e disposto a aprender. Eu posso começar uma nova fase da minha vida a qualquer momento. É sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de criar algo novo. É sempre tempo de encontrar a minha felicidade. Minha mente é aberta para o crescimento. Eu sou uma pessoa criativa e cheia de ideias inspiradoras. Eu sou capaz de manifestar desejos e objetivos profundos. Eu escolho viver uma vida cheia de paixão, de propósito, de felicidade e abundância. Eu sou grato pelas bênçãos em minha vida. Eu encontro diariamente mais motivos para agradecer. Cada dia é uma ótima oportunidade para evoluir, para ser um ser humano melhor, para encontrar mais motivos para ser feliz, para amar para ser amado e desfrutar do bem que é a vida. Meu sono é profundo e reparador. Eu libero todas as preocupações que tive hoje antes de dormir. Cada respiração que eu tomo me leva a um estado mais profundo. inspire, expire e relaxe. Sua mente é um lugar de paz e serenidade agora. Você merece o sono profundo e rejuvenescedor. Deixe para trás os pensamentos negativos e a crítica antes de dormir. sua mente é poderosa e capaz de criar uma realidade positiva. Respire fundo, determine para si. Eu confio no processo do sono e me entrego a ele com gratidão. Cada sonho que eu tenho é uma oportunidade para o insight. eu me liberto agora das crenças mais profundas que limitavam a minha vida. Eu permito que a inteligência suprema dentro de mim encontre essas crenças e transmute essas crenças. Eu sou merecedor do amor, da felicidade e do sucesso. Minha mente está aberta para a transformação e o crescimento, para expansão e renovação. Eu escolho os pensamentos que me elevam e me fortalecem. Eu acredito na minha capacidade de superar desafios. Eu sou resiliente e capaz de lidar com qualquer situação que a vida me apresenta. Eu atraio experiências positivas e abundância em minha vida. Relaxe mais profundamente. Respire e deixe que o seu corpo se solte. Descanse a sua mente e talvez você perceba que agora o seu corpo já se encontra num estado diferenciado, num estado mais saudável, mais profundo. Sinta-se seguro e protegido enquanto dorme, livre de qualquer medo e ansiedade. sinta sua mente em harmonia com seu corpo e espírito e decrete para si. Eu durmo profundamente e desperto com energia, força, vigor, vitalidade, esperança, harmonia, equilíbrio, virtudes. Eu sou grato por cada novo dia que começa. Eu sou grato, feliz, único, inspirado, renovado, poderoso, tranquilo, sereno, inabalável. Eu sou uma pessoa confiante e assertiva em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa confiante, sábia, plena, inteligente e criativa. Eu atraio relacionamentos saudáveis e amorosos. Eu vivo relacionamentos profundos, conexões genuínas, minha vida cheia de amor. Minha mente está aberta para aprender e crescer. eu me coloco como um jovem aprendiz da vida. Meu corpo se renova a cada dia. Meu espírito é sempre jovem, jovem e disposto a aprender. Eu posso começar uma nova fase da minha vida a qualquer momento. é sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de criar algo novo. É sempre tempo de encontrar a minha felicidade. Minha mente é aberta para o crescimento. Eu sou uma pessoa criativa e cheia de ideias inspiradoras. Eu sou capaz de manifestar desejos e objetivos profundos. Eu escolho viver uma vida cheia de paixão, de propósito, de felicidade e abundância. Eu sou grato pelas bênçãos em minha vida. Eu encontro diariamente mais motivos para agradecer. cada dia é uma ótima oportunidade para evoluir, para ser um ser humano melhor, para encontrar mais motivos para ser feliz, para amar, para ser amado e desfrutar do bem que é a vida. meu sono é profundo e reparador. Eu libero todas as preocupações que tive hoje antes de dormir. Cada respiração que eu tomo me leva a um estado mais profundo. Inspire, respire e relaxe. Sua mente é um lugar de paz e serenidade agora. você merece o sono profundo e rejuvenescedor. Deixe para trás os pensamentos negativos e a crítica antes de dormir. Sua mente é poderosa e capaz de criar uma realidade positiva. Respire fundo. Determine para si para si eu confio no processo do sono e me entrego a ele com gratidão. Cada sonho que eu tenho é uma oportunidade para o insight. eu me liberto agora das crenças mais profundas que limitavam a minha vida. Eu permito que a inteligência suprema dentro de mim encontre essas crenças e transmute essas crenças. Eu sou merecedor do amor, da felicidade e do sucesso. Minha mente está aberta para a transformação e o crescimento, para a expansão e renovação. Eu escolho os pensamentos que me elevam e me fortalecem. eu acredito na minha capacidade de superar desafios. Eu sou resiliente e capaz de lidar com qualquer situação que a vida me apresenta. Eu atraio experiências positivas e abundância em minha vida. Relaxe mais profundamente. respire e deixe que o seu corpo se solte. Descanse a sua mente e talvez você perceba que agora o seu corpo já se encontra num estado diferenciado, num estado mais saudável, mais profundo. sinta-se seguro e protegido enquanto dorme, livre de qualquer medo e ansiedade. Sinta sua mente em harmonia com seu corpo e espírito e decrete para si. Eu durmo profundamente e desperto com energia, força, vigor, vitalidade, esperança, harmonia, equilíbrio, virtudes. Eu sou grato por cada novo dia que começa. Eu sou grato, feliz, único, inspirado, renovado, poderoso, tranquilo, sereno, inabalável. Eu sou uma pessoa confiante e assertiva em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa confiante, sábia, plena, inteligente e criativa. Eu atraio relacionamentos saudáveis e amorosos. Eu vivo relacionamentos profundos, conexões genuínas. Minha vida é cheia de amor. Minha mente está aberta para aprender e crescer. Eu me coloco como um jovem aprendiz da vida. Meu corpo se renova a cada dia. Meu espírito é sempre jovem, jovem e disposto a aprender. Eu posso começar uma nova fase da minha vida a qualquer momento. É sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de criar algo novo. É sempre tempo de encontrar a minha felicidade. minha mente é aberta para o crescimento. Eu sou uma pessoa criativa e cheia de ideias inspiradoras. Eu sou capaz de manifestar desejos e objetivos profundos. Eu escolho viver uma vida cheia de paixão, de propósito, de felicidade e abundância. eu sou grato pelas bênçãos em minha vida. Eu encontro diariamente mais motivos para agradecer. Cada dia é uma ótima oportunidade para evoluir, para ser um ser humano melhor, para encontrar mais motivos para ser feliz, para amar, para ser amado e desfrutar do bem que é a vida. Meu sono é profundo e reparador. Eu libero todas as preocupações que tive hoje antes de dormir. Cada respiração que eu tomo me leva a um estado mais profundo. respiração 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 e relaxe. Sua mente é um lugar de paz e serenidade agora. Você merece o sono profundo e rejuvenescedor. Deixe para trás os pensamentos negativos e a crítica antes de dormir. Sua mente é poderosa e capaz de criar uma realidade positiva. Respire fundo. Determine para si. Eu confio no processo do sono e me entrego a ele com gratidão. cada sonho que eu tenho é uma oportunidade para o insight. Eu me liberto agora das crenças mais profundas que limitavam a minha vida. Eu permito que a inteligência suprema dentro de mim encontre essas crenças e transmute essas crenças. Eu sou merecedor do amor, da felicidade e do sucesso. Minha mente está aberta para a transformação e o crescimento, para a expansão e renovação. Eu escolho os pensamentos que me elevam e me fortalecem. Eu acredito na minha capacidade de superar desafios. Eu sou resiliente e capaz de lidar com qualquer situação que a vida me apresenta. Eu atraio experiências positivas e abundância em minha vida. Relaxe mais profundamente. Respire e deixe que o seu corpo se solte. Descanse a sua mente e talvez você perceba que agora o seu corpo já se encontra num estado diferenciado, num estado mais saudável, mais profundo. sinta-se seguro e protegido enquanto dorme, livre de qualquer medo e ansiedade. Sinta sua mente em harmonia com o seu corpo e espírito e decrete para si. Eu durmo profundamente e desperto com energia, força, vigor, vitalidade, esperança, harmonia, equilíbrio, virtudes. Eu sou grato por cada novo dia que começa. Eu sou grato, feliz, único, inspirado, renovado, poderoso, tranquilo, sereno, inabalável. Eu sou uma pessoa confiante e assertiva em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa confiante, sábia, plena, inteligente e criativa. Eu atraio relacionamentos saudáveis e amorosos. Eu vivo relacionamentos profundos, conexões genuínas, minha vida cheia de amor. Minha mente está aberta para aprender e crescer. Eu me coloco como um jovem aprendiz da vida. Meu corpo se renova a cada dia. Meu espírito é sempre jovem, jovem e disposto a aprender. Eu posso começar uma nova fase da minha vida a qualquer momento. É sempre tempo de recomeçar. é sempre tempo de criar algo novo. É sempre tempo de encontrar a minha felicidade. Minha mente é aberta para o crescimento. Eu sou uma pessoa criativa e cheia de ideias inspiradoras. eu sou capaz de manifestar desejos e objetivos profundos. Eu escolho viver uma vida cheia de paixão, de propósito, de felicidade e abundância. Eu sou grato pelas bênçãos em minha vida. Eu encontro diariamente mais motivos para agradecer. cada dia é uma ótima oportunidade para evoluir, para ser um ser humano melhor, para encontrar mais motivos para ser feliz, para amar, para ser amado e desfrutar do bem que é a vida. Meu sono é profundo e reparador. eu libero todas as preocupações que tive hoje antes de dormir. Cada respiração que eu tomo me leva a um estado mais profundo. Inspire, respire e relaxe. Sua mente é um lugar de paz e serenidade agora. Você merece o sono profundo e rejuvenescedor. Deixe para trás os pensamentos negativos e a crítica antes de dormir. Sua mente é poderosa e capaz de criar uma realidade positiva. Respire fundo, determine para si. Eu confio no processo do sono e me entrego a ele com gratidão. Cada sonho que eu tenho é uma oportunidade para o insight. Eu me liberto agora das crenças mais profundas que limitavam a minha vida. Eu permito que a inteligência suprema dentro de mim encontre essas crenças e transmute essas crenças. Eu sou merecedor do amor, da felicidade e do sucesso. Minha mente está aberta para a transformação e o crescimento, para a expansão e renovação. Eu escolho os pensamentos que me elevam e me fortalecem. Eu acredito na minha capacidade de superar desafios. Eu sou resiliente e capaz de lidar com qualquer situação que a vida me apresenta. Eu atraio experiências positivas e abundância em minha vida. relaxe mais profundamente. Respire e deixe que o seu corpo se solte. Descanse a sua mente e talvez você perceba que agora o seu corpo já se encontra num estado diferenciado, num estado mais saudável, mais profundo. sinta-se seguro e protegido enquanto dorme, livre de qualquer medo e ansiedade. Sinta sua mente em harmonia com seu corpo e espírito e decrete para si. Eu durmo profundamente e desperto com energia, força, vigor, vitalidade, esperança, harmonia, equilíbrio, virtudes. Eu sou grato por cada novo dia que começa. Eu sou grato, feliz, único, inspirado, renovado, poderoso, tranquilo, sereno, inabalável. Eu sou uma pessoa confiante e assertiva em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa confiante, sábia, plena, inteligente e criativa. Eu atraio relacionamentos saudáveis e amorosos. Eu vivo relacionamentos profundos, conexões genuínas. Minha vida é cheia de amor. Minha mente está aberta para aprender e crescer. Eu me coloco como um jovem aprendiz da vida. Meu corpo se renova a cada dia. Meu espírito é sempre jovem, jovem e disposto a aprender. eu posso começar uma nova fase da minha vida a qualquer momento. É sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de criar algo novo. É sempre tempo de encontrar a minha felicidade. minha mente é aberta para o crescimento. Eu sou uma pessoa criativa e cheia de ideias inspiradoras. Eu sou capaz de manifestar desejos e objetivos profundos. Eu escolho viver uma vida cheia de paixão, de propósito, de felicidade e abundância. eu sou grato pelas bênçãos em minha vida. Eu encontro diariamente mais motivos para agradecer. Cada dia é uma ótima oportunidade para evoluir, para ser um ser humano melhor, para encontrar mais motivos para ser feliz, para amar, para ser amado e desfrutar do bem que é a vida. Meu sono é profundo e reparador. Eu libero todas as preocupações que tive hoje antes de dormir. Cada respiração que eu tomo me leva a um estado mais profundo. respiração respiração relaxe. Sua mente é um lugar de paz e serenidade agora. Você merece o sono profundo e rejuvenescedor. Deixe para trás os pensamentos negativos e a crítica antes de dormir. Sua mente é poderosa e capaz de criar uma realidade positiva. Respire fundo. Determine para si. Eu confio no processo do sono e me entrego a ele com gratidão. cada sonho que eu tenho é uma oportunidade para o insight. Eu me liberto agora das crenças mais profundas que limitavam a minha vida. Eu permito que a inteligência suprema dentro de mim encontre essas crenças e transmute essas crenças. Eu sou merecedor do amor, da felicidade e do sucesso. Minha mente está aberta para a transformação e o crescimento, para a expansão e renovação. Eu escolho os pensamentos que me elevam e me fortalecem. Eu acredito na minha capacidade de superar desafios. Eu sou resiliente e capaz de lidar com qualquer situação que a vida me apresenta. Eu atraio experiências positivas e abundância em minha vida. Relaxe mais profundamente. Respire e deixe que o seu corpo se solte. Descanse a sua mente e talvez você perceba que agora o seu corpo já se encontra num estado diferenciado, num estado mais saudável, mais profundo. sinta-se seguro e protegido enquanto dorme, livre de qualquer medo e ansiedade. Sinta sua mente em harmonia com seu corpo e espírito e decrete para si. Eu durmo profundamente e desperto com energia, força, vigor, vitalidade, esperança, harmonia, equilíbrio, virtudes. Eu sou grato por cada novo dia que começa. Eu sou grato, feliz, único, inspirado, renovado, poderoso, tranquilo, sereno, inabalável. Eu sou uma pessoa confiante e assertiva em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa confiante, sábia, plena, inteligente e criativa. Eu atraio relacionamentos saudáveis e amorosos. Eu vivo relacionamentos profundos, conexões genuínas, minha vida cheia de amor. Minha mente está aberta para aprender e crescer. Eu me coloco como um jovem aprendiz da vida. Meu corpo se renova a cada dia. Meu espírito é sempre jovem, jovem e disposto a aprender. Eu posso começar uma nova fase da minha vida a qualquer momento. É sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de criar algo novo. é sempre tempo de encontrar a minha felicidade. Minha mente é aberta para o crescimento. Eu sou uma pessoa criativa e cheia de ideias inspiradoras. Eu sou capaz de manifestar desejos e objetivos profundos. Eu escolho viver uma vida cheia de paixão, de propósito, de felicidade e abundância. Eu sou grato pelas bênçãos em minha vida. Eu encontro diariamente mais motivos para agradecer. Cada dia é uma ótima oportunidade para evoluir, para ser um ser humano melhor, para encontrar mais motivos para ser feliz, para amar, para ser amado e desfrutar do bem que é a vida. Meu sono é profundo e reparador. Eu libero todas as preocupações que tive hoje antes de dormir. cada respiração que eu tomo me leva a um estado mais profundo. Inspire, expire e relaxe. Sua mente é um lugar de paz e serenidade agora. Você merece o sono profundo e rejuvenescedor. deixe para trás os pensamentos negativos e a crítica antes de dormir. Sua mente é poderosa e capaz de criar uma realidade positiva. Respire fundo, determine para si. Eu confio no processo do sono e me entrego a ele com gratidão. Cada sonho que eu tenho é uma oportunidade para o insight. Eu me liberto agora das crenças mais profundas que limitavam a minha vida. Eu permito que a inteligência suprema dentro de mim encontre essas crenças e transmute essas crenças. eu sou merecedor do amor, da felicidade e do sucesso. Minha mente está aberta para a transformação e o crescimento, para a expansão e renovação. Eu escolho os pensamentos que me elevam e me fortalecem. Eu acredito na minha capacidade de superar desafios. Eu sou resiliente e capaz de lidar com qualquer situação que a vida me apresenta. Eu atraio experiências positivas e abundância e abundância em minha vida. Relaxe mais profundamente. Respire e deixe que o seu corpo se solte. Descanse a sua mente e talvez você perceba que agora o seu corpo já se encontra num estado diferenciado, num estado mais saudável, mais profundo. Sinta-se seguro e protegido enquanto dorme, livre de qualquer medo e ansiedade. Sinta sua mente em harmonia com o seu corpo e espírito. E decrete para si. Eu durmo profundamente e desperto com energia, força, vigor, vitalidade, esperança, harmonia, equilíbrio, virtudes. eu sou grato por cada novo dia que começa. Eu sou grato, feliz, único, inspirado, renovado, poderoso, tranquilo, sereno, inabalável. Eu sou uma pessoa confiante e assertiva em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa confiante sábia, plena, inteligente e criativa. Eu atraio relacionamentos saudáveis e amorosos. Eu vivo relacionamentos profundos, conexões genuínas. Minha vida é cheia de amor. Minha mente está aberta para aprender e crescer. Eu me coloco como um jovem aprendiz da vida. Meu corpo se renova a cada dia. Meu espírito é sempre jovem, jovem e disposto a aprender. ser. Eu posso começar uma nova fase da minha vida a qualquer momento. É sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de criar algo novo. É sempre tempo de encontrar a minha felicidade. minha mente é aberta para o crescimento. Eu sou uma pessoa criativa e cheia de ideias inspiradoras. Eu sou capaz de manifestar desejos e objetivos profundos. Eu escolho viver uma vida cheia de paixão, de propósito, de felicidade e abundância. eu sou grato pelas bênçãos em minha vida. Eu encontro diariamente mais motivos para agradecer. Cada dia é uma ótima oportunidade para evoluir, para ser um ser humano melhor, para encontrar mais motivos para ser feliz, para amar, para ser amado e desfrutar do bem que é a vida. Meu sono é profundo e reparador. Eu libero todas as preocupações que tive hoje antes de dormir. Cada respiração que eu tomo me leva a um estado mais profundo. respire, respire e relaxe. Sua mente é um lugar de paz e serenidade agora. Você merece o sono profundo e rejuvenescedor. Deixe para trás os pensamentos negativos e a crítica antes de dormir. Sua mente é poderosa e capaz de criar uma realidade positiva. Respire fundo, determine para si. Eu confio no processo do sono e me entrego a ele com gratidão. cada sonho que eu tenho é uma oportunidade para o insight. Eu me liberto agora das crenças mais profundas que limitavam a minha vida. Eu permito que a inteligência suprema dentro de mim encontre essas crenças e transmute essas crenças. eu sou merecedor do amor, da felicidade e do sucesso. Minha mente está aberta para a transformação e o crescimento, para a expansão e renovação. Eu escolho os pensamentos que me elevam e me fortalecem. Eu acredito na minha capacidade de superar desafios. Eu sou resiliente e capaz de lidar com qualquer situação que a vida me apresenta. Eu atraio experiências positivas e abundância em minha vida. Relaxe mais profundamente. Respire e deixe que o seu corpo se solte. Descanse a sua mente e talvez você perceba que agora o seu corpo já se encontra num estado diferenciado, num estado mais saudável, mais profundo. sinta-se seguro e protegido enquanto dorme, livre de qualquer medo e ansiedade. sinta sua mente em harmonia com seu corpo e espírito e decrete para si. durmo profundamente e desperto com energia, força, vigor, vitalidade, esperança, harmonia, equilíbrio, virtudes. Eu sou grato por cada novo dia que começa. Eu sou grato, feliz, único, inspirado, renovado, poderoso, tranquilo, sereno, inabalável. Eu sou uma pessoa confiante e assertiva em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa confiante, sábia, plena, inteligente e criativa. Eu atraio relacionamentos saudáveis e amorosos. Eu vivo relacionamentos profundos, conexões genuínas. Minha vida é cheia de amor. Minha mente está aberta para aprender e crescer. Eu me coloco como um jovem aprendiz da vida. Meu corpo se renova a cada dia. Meu espírito é sempre jovem, jovem e disposto a aprender. Eu posso começar uma nova fase da minha vida a qualquer momento. é sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de criar algo novo. É sempre tempo de encontrar a minha felicidade. Minha mente é aberta para o crescimento. Eu sou uma pessoa criativa e cheia de ideias inspiradoras. eu sou capaz de manifestar desejos e objetivos profundos. Eu escolho viver uma vida cheia de paixão, de propósito, de felicidade e abundância. Eu sou grato pelas bênçãos em minha vida. Eu encontro diariamente mais motivos para agradecer. cada dia é uma ótima oportunidade para evoluir, para ser um ser humano melhor, para encontrar mais motivos para ser feliz, para amar, para ser amado e desfrutar do bem que é a vida. Meu sono é profundo e reparador. eu libero todas as preocupações que tive hoje antes de dormir. Cada respiração que eu tomo me leva a um estado mais profundo. Inspire, respire e relaxe. Sua mente é um lugar de paz e serenidade agora. Você merece o sono profundo e rejuvenescedor. Deixe para trás os pensamentos negativos e a crítica antes de dormir. Sua mente é poderosa e capaz de criar uma realidade positiva. Respire fundo, determine para si. eu confio no processo do sono e me entrego a ele com gratidão. Cada sonho que eu tenho é uma oportunidade para o insight. Eu me liberto agora das crenças mais profundas que limitavam a minha vida. eu permito que a inteligência suprema dentro de mim encontre essas crenças e transmute essas crenças. Eu sou merecedor do amor, da felicidade e do sucesso. Minha mente está aberta para a transformação e o crescimento, para a expansão e renovação. Eu escolho os pensamentos que me elevam e me fortalecem. eu acredito na minha capacidade de superar desafios. Eu sou resiliente e capaz de lidar com qualquer situação que a vida me apresenta. Eu atraio experiências positivas e abundância em minha vida. Relaxe mais profundamente. Respire e deixe que o seu corpo se solte. Descanse a sua mente e talvez você perceba que agora o seu corpo já se encontra num estado diferenciado, num estado mais saudável, mais profundo. sinta-se seguro e protegido enquanto dorme, livre de qualquer medo e ansiedade. Sinta sua mente em harmonia com seu corpo e espírito e decrete para si eu durmo profundamente e desperto com energia, força, vigor, vitalidade, esperança, harmonia, equilíbrio, virtudes. Eu sou grato por cada novo dia que começa. Eu sou grato, feliz, único, inspirado, renovado, poderoso, tranquilo, sereno, inabalável. Eu sou uma pessoa confiante e assertiva em todas as áreas da minha vida. Eu sou uma pessoa confiante, sábia, plena, inteligente e criativa. Eu atraio relacionamentos saudáveis e amorosos. Eu vivo relacionamentos profundos, conexões genuínas. Minha vida é cheia de amor. Minha mente está aberta para aprender e crescer. Eu me coloco como um jovem aprendiz da vida. Meu corpo se renova a cada dia. Meu espírito é sempre jovem, jovem e disposto a aprender. Eu posso começar uma nova fase da minha vida a qualquer momento. É sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de criar algo novo. É sempre tempo de encontrar a minha felicidade. Minha mente é aberta para o crescimento. Eu sou uma pessoa criativa e cheia de ideias inspiradoras. eu sou capaz de manifestar desejos e objetivos profundos. Eu escolho viver uma vida cheia de paixão, de propósito, de felicidade e abundância. Eu sou grato pelas bênçãos em minha vida. Eu encontro diariamente mais motivos para agradecer. cada dia é uma ótima oportunidade para evoluir, para ser um ser humano melhor, para encontrar mais motivos para ser feliz, para amar, para ser amado e desfrutar do bem que é a vida. Meu sono é profundo e reparador. eu libero todas as preocupações que tive hoje antes de dormir. Cada respiração que eu tomo me leva a um estado mais profundo. Inspire, respire e relaxe. Sua mente é um lugar de paz e serenidade agora. Você merece o sono profundo e rejuvenescedor. Deixe para trás os pensamentos negativos e a crítica antes de dormir. Sua mente é poderosa e capaz de criar uma realidade positiva. Respire fundo, determine para si. Eu confio no processo do sono e me entrego a ele com gratidão. Cada sonho que eu tenho é uma oportunidade para o insight. Eu me liberto agora das crenças mais profundas que limitavam a minha vida. Eu permito que a inteligência suprema dentro de mim encontre essas crenças e transmute essas crenças. Eu sou merecedor do amor, da felicidade e do sucesso. Minha mente está aberta para a transformação e o crescimento, para a expansão e renovação. Eu escolho os pensamentos que me elevam e me fortalecem. Eu acredito na minha capacidade de superar desafios. Eu sou resiliente e capaz de lidar com qualquer situação que a vida me apresenta. Eu atraio experiências positivas e abundância em minha vida. relaxe mais profundamente. Respire e deixe que o seu corpo se solte. Descanse a sua mente e talvez você perceba que agora o seu corpo já se encontra num estado diferenciado, num estado mais saudável, mais profundo. sinta-se seguro e protegido enquanto dorme, livre de qualquer medo e ansiedade. sinta sua mente em harmonia com seu corpo e espírito. sinta-se , sinta-se e sinta-se e sinta-se e sinta-se Legenda Adriana Zanotto